Música Bem-vindos ao mundo da música Onde tudo é muito belo e diferente As pessoas tocam e cantam fris A música deixa todos contentes Você veio bem de cima e disse eu não reclamo As cansadas desse mundo eram técnicas de piano As pessoas que passavam sorriam a todo momento Cancevam e cantavam que avistei meus instrumentos Da mesma forma me assustei e achei isso demais Mas chamem nestas casas em obras musicais As árvores desse mundo eram dores de cabeça pra baixo Pois reparei que entre elas havia um azul contra baixo Bem-vindo ao mundo da música Onde tudo é muito belo e diferente As pessoas tocam e cantam fris E a música deixa todos contentes O dia estava insolável e assim ouviu o sol Mas era um cenho cruzado e as flores eram faves de sol O lago era uma semipreve e os peixes claves de far Me emocionei quando vi as pessoas a cantar Os pássaros no céu eram colcheias Flotas eram os postes de luvalada e inceneia E o prefeito da cidade não era meu parente Era o compositor Beethoven Música 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 Onde tudo é muito belo e diferente As pessoas tocam e cantam felizes E a música deixa todos contentes Música Música E então agora tu já sabes como é Música 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 da música e compartilhar com seus amigos ajuda também estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que o faça outros vídeos como esse deixa o video e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal music for all always o o o